Rafaela Se larma dinghido Bas de un sucuro co cobrino ba Lágrimas que irsi Inti dentro de un cor son de mi Alegría, promesa, son de momento Amor libre está en sangre Antagos y gora y goma y goma Conofica al sin Antagos y gora y goma y goma Goz y gora y goma y goma Conofica al sin Antagos y gora y goma y goma Ojalá 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 Doce agora e comá e comá Para não ficar assim Tanta doce agora e comá e comá O de uma boia para mim Arriba de um mar sossegado Arriba de um mar sossegado Arriba de um mar sossegado